Por causa do surto de toxoplasmose em Santa Maria, a equipe do Laboratório de Geomática da UFSM desenvolveu o aplicativo SPNIT. O projeto foi desenvolvido em parceria com o Centro Estadual de Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde e Prefeitura Municipal. Quando começaram a aparecer a notificação dos primeiros casos de toxoplasmose, nós sempre temos a vingulação com o pessoal da Secretaria da Saúde, que a gente já montou um aplicativo voltado para a leishmaniose, aí nós manifestamos ao pessoal da Secretaria, olha, nós temos condições de colaborar nesse processo com o aplicativo. Aí o pessoal estiver aqui na sexta-feira da outra semana e nós apresentamos a nossa área de trabalho e aí nós colocamos a disposição para montar o aplicativo para ser usado, para dar agilidade ao processo de coleta de dados. O aplicativo para tablet e celular foi elaborado em pouco mais de uma semana e ainda está na fase de testes. As perguntas que estão presentes nos formulários dos agentes de saúde foram passadas para o aplicativo. O agente demora cerca de 15 a 20 minutos para responder as 300 questões relacionadas. Esse aplicativo é fundamental e ele vai auxiliar para a gente localizar as pessoas onde estão acontecendo os casos. Este sistema que o professor Giotto mostrou para nós, um georreferenciamento, vai permitir que a gente faça o cruzamento de dados daquelas pessoas que já foi considerado positivado. Então isso é extremamente importante que com essa coleta, com esse questionário, possamos imediatamente fazer esse mapeamento. Enquanto não se tem respostas sobre a origem do surto da toxoplasmose, ferramentas como o SP-NIT podem auxiliar as autoridades a encontrar uma forma de combater a doença. Música 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 Música